Tem diversas pessoas que acreditam e falam ainda e repetem para os outros. Drywall não tem certificado, não tem teste, não tem norma, não tem garantia. Steelframe é a mesma coisa. Cara, eles não sabem de nada. E eu vou deixar claro isso para vocês agora. Tanto drywall quanto steelframe, ok? Eles são todos testados e homologados. A gente tem norma de produto, a gente tem norma de sistema, a gente tem norma de projeto. Então é tudo, todos os elementos são testados e homologados. Tanto para o IPT, quanto para o SINAT. Só para vocês terem noção. Se vocês querem fazer uma obra de drywall no seu condomínio, na sua casa, e por acaso alguém falar, olha, não pode. É um sistema que a gente não permite. Estou falando bobeira. Eu vou te dar um negócio. Ministério das Cidades, vocês vão entrar lá e vocês vão procurar DATEC. A gente tem dois modelos de DATEC que dão dois sistemas construtivos de uma casa inteira. Imagina, uma casa inteira de steelframe que você vai estar usando drywall automaticamente. Então quando as pessoas falarem, drywall e steelframe não tem norma, não é aprovado. Mentira, não acredito. Estou falando para vocês. Você vai lá no NBR, procura as normas de drywall que a gente tem. Produtos, projetos, sistemas de montagem, ok? E a gente tem também de steelframe. E a gente tem inclusive o Ministério das Cidades aprovando todo, qualquer tipo de construção. Você quer mais embasamento que isso? Então não cai mais nessas falácias, não deixe mais as pessoas falarem isso. Responde na mesma hora e dá o caminho para elas procurarem. Porque a gente não pode continuar acreditando que é um sistema qualquer. Que não tem cuidado, que não tem padrão. Porque é um sistema maravilhoso e a gente tem que lutar por ele. Eu sempre luto e sempre brigo com todo mundo. E eu quero que você também faça igual. E se você quer entrar nesse mercado, você tem que fazer. Você não pode escutar essas bobeiras e ficar quieto. Mas você tem que ter o embasamento certo. Então procura sempre lá. As normas, a gente tem as NBRs. Procura as DATEC lá no Ministério das Cidades. Fechou? 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 Fechou?